Entre os muros e vielas de São Paulo, a gente sabe que pode encontrar muita arte. E agora, com o Festival na Lata, que vai até amanhã, mas permanece muito além para contrastar ainda mais com o espaço urbano, os olhares se enchem com uma imensidão de cores e formas estampadas por algumas regiões aqui da capital paulista. O futuro estacionamento todo em obras ganha os últimos retorques. Pelas mãos do artista Flip, essa parede vai se transformando em uma das gigantescas obras da edição desse ano do Festival na Lata. Eu estou fazendo uma mistura de dois estilos. Meu filho tem seis anos, ele está dentro do espectro autista, então ele tem um traço muito abstrato. Então, eu como uso muito a pintura como uma forma terapêutica, eu extraio alguns traços dele e insiro isso na minha composição. Como se fosse um grande caderno de esboços, uma página que a gente ainda está preenchendo juntos. Entre as atrações no Largo da Batata, na Zona Oeste, também está o pintor e muralista português Vius, especializado em esculpir desenhos no concreto. De lasca em lasca, saem figuras e rostos com um realismo impressionante. Juntado todo mundo com artistas de São Paulo, num só espaço, que deu um impacto e que mudou completamente aqui o contexto. E o olhar que as pessoas também têm para São Paulo e para o Brasil. Em sua quarta edição, o Nalata amplia o Museu a Céu Aberto para Pinheiros, Vila Madalena e Parque Vila Lobos. Ao todo, são trabalhos de 14 artistas expostos em São Paulo. E a programação completa você encontra no perfil do Instagram, nalata.festival e no site nalatafestival.com.br. Participam, por exemplo, o artista francês autodidata Jonone e o pintor e escultor espanhol Okuda. E o que dizer do poder feminino do evento? Uma das representantes é Crispa, de Curitiba. A artista é fera no lettering. Essa técnica com palavras, ultra descolada. É claro que não existe um censo demográfico de quantos desenhos desses existem hoje em São Paulo. Mas uma coisa é indiscutível. A cidade é a capital nacional do grafite, que atrai todos os anos muitos artistas mirando justamente as paredes e laterais dos prédios. Muitos deles. Ou seriam telas gigantes em branco à espera das primeiras pinceladas? Segundo a organização, o projeto une trabalho de artistas novos e consagrados em prol de uma poderosa ferramenta de resistência. Além de evidenciar o já consolidado compromisso com a cidade de que a arte é para todos. É democrático, assim, que você tem um livre acesso, você é impactado naturalmente sem ter que pagar ingresso nenhum. A gente já é massacrado todo dia, né? Com esse monte de concreto e poluição visual de uma maneira que a gente não quer. Então, trazer um pouco de arte, trazer cor para a vida das pessoas é muito gratificante. E eu acabo conhecendo mais as pessoas. Eu, às vezes, estou do lado de alguém que está comentando, ela não sabe que foi eu que pintei, eu estou ouvindo. Então, essa interação, assim, direta mesmo é muito interessante. Para mim, é inspirador.